É na pegada do roqueiro É, os meninos no interior Mas deve ser por isso que ela se amazonou É, os meninos no interior Quem nunca acreditou agora escuta o nosso som É na pegada do roqueiro Minha parceira Tia Maria Toda vez que a gente passa uma licitada No meu interior tá curtindo aquele som Elas ficam muito loucas Tira o celular do bolso pra filmar Elas ficam muito loucas Faz o vídeo pra compartilhar Subindo no palco, repertório atualizado Pegada e segura e o swing é dobrado Subindo no palco, repertório atualizado Pegada e segura e o swing é dobrado Quem são eles? É, os meninos no interior Mas deve ser por isso que ela se apaixonou É, os meninos no interior Quem nunca acreditou agora escuta o nosso som É, os meninos no interior Mas deve ser por isso que ela se apaixonou É, os meninos no interior Quem nunca acreditou agora escuta o nosso som É, os meninos no interior É, os meninos no interior Meu parceiro que a gente passa uma licitada Estou na música de gente Na sala de Santana No meu interior Tá curtindo aquele som Ela ficou muito louca Tira o celular do bolso pra filmar Ela ficou muito louca Faz o vídeo pra compartilhar Subindo no palco, repertório atualizado Pegada e segura e o swing é dobrado Subindo no palco, repertório atualizado Pegada e segura e o swing é dobrado Subindo no palco, repertório atualizado Pegada e segura e o swing é dobrado É, os meninos no interior Mas deve ser por isso que ela se apaixonou É, os meninos no interior Quem nunca acreditou agora escuta o nosso som É, os meninos no interior Mas deve ser por isso que ela se apaixonou É, os meninos no interior Quem nunca acreditou agora escuta o nosso som É, os meninos no interior É, os meninos no interior É, os meninos no interior Olha o piseiro do rock É, os meninos no interior O outro som teclas Vai ser de guitarra Meu parceiro, o outro pé É, os meninos no interior O f morro pra según o dique cedo interior A porta vai chamando e a poeira levantou Os meninos no surdo doida Tu não querendo dançar O paredо tocando E nós voltando praros O f morro pra según o dique cedo interior A porta vai chamando e a poeira levantou Os meninos no surdo doida Tu não querendo dançar O paredes no surdo do tracão Eu, 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 eu o povo que as sedan fizeram Eu, 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 eu o povo que as sedan fizeram Para eu não tocando, tento desgastei É pra tocar no paredão, chama neném caixa de sol Forró pra ser bom, tem que ser do interior A bota vai chamando e a poeira levantou Os mina todos doidas, todos querendo dançar Paredão tocando e nós voltando pra torar Forró pra ser bom, tem que ser do interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina todos doidas, todos querendo dançar Paredão tocando e nós voltando pra torar Que o-e-e-e-e, o povo staple do mindeiro Que o-e-e-e-e, o povo staple do mindeiro Que pareia eu tocando, daесь pei-ot as plantas Que o-e-e-e-e-e, o povo staple do mindeiro Que o-e-e-e-e-e, o povo staple do mindeiro Que o-e-e-e-e, o povo staple, vä-over parte do mindeiro Que pareia eu tocando, tem que pter o desvapar Pega na borda 뭔가 Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas o pouco que tem eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho lá no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, eu vou pedir seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto cuido eu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto cuido eu Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas o pouco que tem eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho lá no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, eu vou pedir seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto cuido eu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto cuido eu Meu parceiro em vão de pé Tamo junto É de classe, eu ajudo de novo Meu parceiro antes da classe Chama pra pegar pra burraque É pertorno A cama ela consegue o que quer e usa ainda do pé No outro dia não dá nem bom dia Do nada reaparece, a história se repete Não vou negar do que eu queria Mas eu não considero isso errado O que importa é que tá bom para os dosados Ela gosta de me usar E eu gosto de ser usado E daí se ela não diz que me ama O que importa é na cama Ela não para, ela não tem freio Ela só quer curtição Que sou eu pra dizer não Se ela é safado, eu sou safado e meio E daí aí se ela não diz que me ama O que importa é na cama Ela não para, ela não tem freio Ela só quer curtição Que sou eu pra dizer não Se ela é safado, eu sou safado e meio E daí aí Na cama ela consegue o que quer E usa ainda do pé No outro dia não dá nem bom dia O nada reaparece, a história se repete Não vou negar, é tudo que eu queria Mas eu não considero isso errado O que importa é que tá bom para os dois lados E ela gosta de me usar E eu gosto de ser ousado E daí se ela não diz que me ama O que importa é na cama Ela não para, ela não tem feio Ela só quer curtição Que sou eu pra dizer não Se ela é safada, eu sou safada e meio E daí se ela não diz que me ama O que importa é na cama Ela não para, ela não tem feio Ela só quer curtição Que sou eu pra dizer não Se ela é safada, eu sou safada e meio E daí, nenê cachaco só Bota pra cora no paredão Olha a pegada do rocker Eu sei que é difícil o vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela me pedindo pra ela me deixar E o motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Relato a sua qualidade, sempre tá na capital E a família dela, sei que não vai ser Porque eu sou o vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela, sei que não vai ser Porque eu sou o vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Eu sei que é difícil o vaqueiro se apaixonar Muito me apaixonei E o pai dela me pedindo pra ela me deixar E o motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Relato a sua qualidade, sempre tá na capital É que a família dela, sei que não vai ser Porque eu sou o vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela, sei que não vai ser Porque eu sou o vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Um abraço, meu parceiro, Jackson, da Construção 13 Alô, arroba, se eu te marcar Cê beijou a minha boca E matem-me essa vontade louca Se eu te mencionar Cê não pode negar Cê não pode negar A ideia era que você soubesse Que eu te quero E já faz tempo que eu vivo assim Todo dia eu estou criando Até meus amigos já estão chipando E você não merece E as nossas iniciadas vão virar hashtag Alô, arroba, se eu te marcar, você beija minha boca E matem-me, sua vontade louca Se eu te mencionar, você não pode negar Alô, arroba, se eu te marcar, você beija minha boca E matem-me, sua vontade louca Se eu te mencionar, você não pode negar Você não pode negar Que dera que você soubesse Que eu te quero e já faz o tempo que eu vivo assim Todo dia listalqueando Até meus amigos já estão chupando E você não merece E as nossas iniciadas vão virar hashtag Alô, arroba, se eu te marcar, você beija minha boca E matem-me, sua vontade louca Se eu te mencionar, você não pode negar Você não pode negar Alô, arroba, se eu te marcar, você beija minha boca E matem-me, sua vontade louca Se eu te mencionar, você não pode negar Você não pode negar Arroba, 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 ar Eu sei que você fala por aí que não Que dura que é de pedrão seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração E o meu corpo era sua dimensão Com o nosso homem na galera não me engana Mas tô sentindo falta da cama amarrotada Dava roupa pela casa, o cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caí na madrugada e vi que tava errada Tá desesperada, nunca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Vou beber, vem me procurar Meu parceiro Irrante 10, tamo junto parceiro Eu sei que você fala por aí que não Que dura que é de pedrão seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração E o meu corpo era sua dimensão Com o nosso homem na galera não me engana Mas tô sentindo falta da cama amarrotada Dava roupa pela casa, o cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caí na madrugada e vi que tava errada Tá desesperada, nunca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Não foi você que quis terminar Agora não adianta reclamar Dizer que eu mudei, não fui mais atrás Agora quer volta, pra mim não dá mais É que agora eu tô mudando, sofrendo a bagaceira Bebendo com as amigas, segunda, segunda-feira Se quiser voltar comigo, tenta só te entrar na vida Concorre se eu tá bravando, cheio de rapariga Eu tô cheio de rapariga Eu tô cheio de rapariga Então foi você que quis terminar Agora não adianta reclamar Dizer que eu mudei, não vou mais atrás Agora quer volta, pra mim não dá mais É que agora eu tô mudando, sofrendo a bagaceira Bebendo com as amigas, segunda, segunda-feira Se quiser voltar comigo, tenta só te entrar na vida Concorre se eu tá bravando, cheio de rapariga Eu tô cheio de rapariga Eu tô cheio de rapariga Eu tô cheio de rapariga Meu parceiro Henrique Moto Peças Não tem jeito, não muda, não perdeu Seu costumezinho de masticar Vindo de saudade, não me liga Usar de malandrade só pra me ligar Sabe que fraco sou eu Mas vou te dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um suíço Só pra me casigar Não dá saudade bater, vai se tocar E era eu O amor da sua vida mais perdeu E era eu Quem te amava todo dia Mas nunca percebeu Quem era eu O amor da sua vida mais perdeu Quem era eu Quem te amava todo dia Mas nunca percebeu Mas sim, caralho, não tem problema só meu Não tem jeito, não muda, não perdeu Seu costumezinho de masticar Vindo de saudade, não me liga Usar de malandrade só pra me ligar Sabe que fraco sou eu Mas vou te dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um suíço Só pra me casigar Não dá saudade bater, vai se tocar E era eu O amor da sua vida mais perdeu E era eu Quem te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida mais perdeu E era eu Quem te amava todo dia Mas nunca percebeu Você está na tema Sobre você Hey brother Você vai enrolar ela até quando Tem sorte Que ela não viu Só ela que tá amando Só te falo Que tem rei Que aí sozinho Que daria tudo Pra ter estrutura E você tem O que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E nunca fica junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando Libera ela Tá atrasando os planos Do casal e do cachorro Do neném com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casal e do cachorro Do neném Libera ela Ei brother Você vai enrolar ela até quando Tem sorte Que ela não viu Só ela que tá amando E só te falo Que tem gente aí sozinho Que daria tudo Pra ver isso no futuro E você tem O que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E nunca fica junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casal e do cachorro Do neném com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando o plano Do casal e do cachorro Do neném com a cara dela Libera ela Que também tem sentimento Ela pega o novo rock A vaquejada começou O paredão tocando E as vingas tudo me olhando Querem dormir com o pincel O celular não sai da mão E o topo na boca E o vaqueiro capa louca Vai escolher quem vai pegar Autor é grande Não importa A gente chama na canhota Puxa o rabo a mão e torta Adivinha quem ganhou Corovinha minha escuta Sai logo desse empreitado Muita aqui no meu cavalo E vamo a lhe fazer amor E vai quicando o rebolando No galope do papai Muita logo vai E vai quicando o rebolando E vai quicando o rebolando No galope do papai E vai quicando o rebolando No galope do papai A vaqueada começou, parei não tocando E as vinda tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na louca E o vaqueiro capa louca, a escolha que vai pegar O touro é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo a mão em torta, devia que ganhou Quando a minha linha escuta sai lá desse pesado Me caguei no meu cavalo e vamo ali fazer a mão E vai quicando o rebolando no galopido papai 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 O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, três sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada Tem dois assuntos, três sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada